Assim morre outra vez meu coração Alô? Quem? Fala, Belou. Não viu minhas mensagens? Eu te mandei pelo menos dez mensagens. Dez. Por que não respondeu? Pedi desculpa. É que eu não tive tempo. Ah, você não teve tempo. Eu ia te ligar, mas acabei de chegar na empresa. Onde ficou essa noite? Num hotel. Eu sei que tá mentindo, Kerem. Não mente pra mim. Benu, se acalma. Saiu e me deixou sozinha. Não se importou com nada. Benu, você tava maluca. Não lembra do que foi que fez? É, claro. Você aproveitou da situação e fugiu. Estava com outra mulher ontem. Kerem? Ela não comeu nada o dia inteiro. Tenho medo que fique doente. Depois a gente vê. Por que estão cochichando as escondidas? Não foi nada, querido. Vocês acham que eu sou bobo ou o quê? Que eu não vejo como estão? Contem o que está acontecendo. O que é que está havendo? Olhe, Burhan. É com a Bursu. Na escola falaram que ela é filha de uma assassina. O quê? Fosun! Fosun! Eu nunca vou poder limpar o meu passado, nunca. Eu sou uma assassina. Você não é uma assassina. Parece que tinha uma mulher na lanchonete que conhecia a Fosun da cadeia. Ela disse que a Fosun era uma assassina e as meninas ouviram isso. A amiga da Fosun contou para todo mundo na escola. E por que você não me contou? Para que você não ficasse triste. Muito bem, obrigado. Está escondendo mais alguma coisa de mim? Ah, o que mais eu poderia esconder? Por favor, Burhan. Me mete. Pois não, seu Burhan. Prepare uma bandeja para a Bursu. Está bem. E rápido. Ela não quer ver a mãe. Está trancada no quarto e não quer sair. Que tal se a tirássemos dessa escola e a colocássemos em outra borra? Aqui está. Me dá. E vocês sentem para comer. Burçu, abre a porta. Eu estou estudando, vovô. Continua estudando, mas abra. Vamos conversar um pouco de avó para a neta. Eu sinto a sua falta. Trouxe uma coisa para você. Animete que preparou. Pimentões recheados. Não são tão gostosos como os da sua avó. Não precisa comer se não quiser. Para a mesa. Todos para a mesa. Eu vou processar essa escola. Vocês vão ver. Como são capazes de fazer isso? Você sabe o que significa legítima defesa, não sabe? Legítima defesa é proteger a si próprio de alguma coisa. Como assim? Por exemplo, nós tivemos que sair. E aí você ficou sozinha. E entra um ladrão na casa. Ele quer te matar. O que é que você faria? Você protegeria a si mesma, não é? É claro. Muito bem. E foi isso que sua mãe fez. Ela se protegeu. Não é isso que meus colegas falam. Eles não sabem de nada. Será que entendem isso? Mas eles falam que minha mãe é uma assassina. Vamos, Gahan. Você tem que me pegar a sua lição. Eu vou te pegar. Você não falou para o Keren que a Eda denunciou a Hermed na polícia por estupro? Falei sim. Crianças, estamos conversando. Honor, você falou? Ah. E ele disse que talvez a Hermed tenha estuprado mesmo. O Keren nunca conheceu o Hermed. Como ele poderia saber disso é impossível. Talvez você também pense assim. Serasad, estamos falando do pai do Kahan. Como eu poderia pensar algo assim? Não me pega. Não me renega. Não era eu quem dizia que não se pode acreditar nas mulheres. Eu sei bem do que são capazes. Mas o Keren disse que não quer ficar com esse peso na consciência. Eu entendi. Eu vou resolver. Deixa comigo. Não se preocupe. Lição. Mãe, quando a tia Fierdivis vai voltar? Sinto falta da tia Fierdivis. Crianças, o que é isso, hein? Obedeçam à senra. Vão lá com ela agora. Vocês ouviram. Venham aqui. Eles sentem falta da Fierdivis. Não vamos falar desse assunto de novo. Eu estou muito bravo com a Fierdivis. E eu vou conversar de novo com o Keren. Tá bom? Não insista muito. Tome cuidado, Nur. Avise o Keren. Eu acho melhor não confiar na Eda. Não é uma boa ideia. Senra, deixa eles comerem primeiro e depois vão fazer a lição. Venham. Está bem. Vamos, crianças. Você lembrou que tem casa? Menor, não começa, por favor. Com quem você estava? Fala, eu vou te perdoar de verdade. Com quem passou a noite? Eu não estava com ninguém. Eu fui para um hotel e dormi. Que tipo de idiota acha que sou? Me deixa sozinha, sai de casa e depois volta como se nada. Menor, já chega. Quer saber? Eu vou acabar não voltando mais para essa casa. Me deixa um pouco em paz. Me deixa em paz. Keren. Menor. Desculpa. Me perdoa. Eu não sei por que eu faço isso. Eu estou muito nervosa. Menor. Eu vou. Eu te prometo que eu vou ao psiquiatra de verdade. Mas eu não acredito. Eu juro que eu vou. Keren. Eu não posso viver sem você. Não me deixa, por favor. Se me deixar, eu morro. Por que acha que eu vou te deixar? Por que que pensa assim? Por favor, me perdoa. Me perdoa. Tá bom. Olha, eu vou melhorar. Só não me deixa. Eu te amo mais do que a mim mesma. Não me deixa nunca. Tá. Tudo bem. Não chora. Vamos sair um pouquinho? Pra onde? Eu não sei. A gente vê. Vamos sair? Deixe comigo, seu Buran. Deixa eu ver. Ah, ela comeu tudo. Claro que comeu. Porque ela não veio pra mesa. Deixem a menina em paz. E vocês, por que que ainda não começaram? Gany, você pode procurar alguma escola naquela coisa? Aonde, Tia Nadidi? Aquela, aquela... Na internet? Isso. Dá pra fazer isso, não é? Que fique perto daqui. Mas que seja boa. Tá, daqui a pouco eu vejo. Se quiser, procuramos juntos. Não se preocupe, mãe. Eu vou destruir essa escola. Não se preocupe. Ah, tá. E você vai fazer o quê? Eu vou destruir, pai. Eles têm que pagar por tudo que fizeram com a minha filha. Ali que mal não é necessário. A gente matricula ela em outra escola. E por que matricular em outra escola? Burhan, isso poderia prejudicar o futuro da menina. Bursu foi chamada de filha de assassina. Se ela sair dessa escola, vai ser sempre lembrada como a filha de uma assassina. Mas Bursu é uma menina muito sensível. Não vai conseguir lidar com isso, Burhan. Bursu vai à mesma escola. Não como filha de uma assassina, mas como a filha de uma mãe digna que defendeu a sua honra. Mas Burhan... O que é que tá acontecendo? Antes de você trazer umas bandas maravilhosas de jazz. Pode trazer se puder. Você não sabe como o dólar aumentou? Isso é lá problema pra você. Deve ter milhões embaixo do colchão. Eu? Sim, eu sou o mais milionário, não é mesmo? Nenu, querida, que prazer te ver. Como você está? Bem, e você? Muito bem, obrigada. Eu vejo o senhor Kerem todos os dias, mas eu nunca vejo você. Eu não tenho passado muito bem. Imagino que tenha mandado lembranças minhas pra Benin. Você me mandava lembranças? Não, nunca me falou. Por que nunca falou Kerem? Já é tarde, vamos pra casa? São dez horas. É que eu tô muito cansado, meu amor. Vamos? Tá bom. Vamos pra você dormir na sua cama. É que faz dias que esse senhor não volta pra casa. Tá bom, vamos. Obrigada por tudo. Boa noite. Boa noite. Até mais, querida. Tchau. Boa noite. Isso é lá comentário pra se fazer, Benu? O que que tem? A Eda não é qualquer uma, é nossa amiga. Ela não é nossa amiga. É uma funcionária. Me dá um whisky com gelo. Duplo. Eu não entendo como você pode viver nessa bagunça. Deixa isso aí, mãe. A empregada não vem? Pra que que eu quero uma empregada? Dá pra deixar isso aí, mãe? Por favor. Burak. Filho, você está com depressão. Por que que você acha que eu tô com depressão, mãe? Por saber que a Cezém nunca me amou de verdade? Ou talvez porque ela queira se divorciar de mim? Resultado do amor errado? Mãe, deixa isso quieto aí. Vai pra sua casa. Tá? Me deixa aqui sozinho com a minha bagunça. Sirazade. Amor. O que é isso aí? Nada. Quer dizer que tá grávida? Quando eu tava indo pra escola, eu vi uma grande árvore. Eu lembrei de você. Era um entardecer muito bonito. Também me lembrei de você. Espero que esteja bem. Se cuida com carinho, Cezém. Bonito o que ela escreveu, não foi? Não sei. O importante é o que pensa a pessoa que escreve. E daí? Pra que que isso serve? Eu não posso deixar de pensar que eu fui enganado. Nenhuma palavra pode mudar esse sentimento. Tá exagerando. Não deixou de amá-la tão rápido assim. Ela disse que não me amava. Eu não posso obrigar ninguém a minha mãe. Acho que ela não pôde lidar com o que aconteceu. Eu também tive alguma coisa a ver com isso. Bora que a Cezém está pedindo pra você ir onde ela está. Então você deve ir atrás se você a ama. Não posso. Por quê? Eu também não amo a Cezém. Não fala bobagem, é claro que ama. Melec, a Cezém quer se divorciar de mim. Fim de papo. O que é que você acha da gente ir ao médico amanhã? Não precisa. Você tem certeza? Absoluta. Eu estava tão animada. Está muito triste? Claro que eu estou. Eu quero muito ter um filho seu. E vamos ter. Não se preocupe. Vamos ter uma filha com seus olhos maravilhosos. Mas eu prefiro que tenha os seus belos olhos azuis. Meus olhos? É só disso que gosta em mim? Se eu disser que gosto de tudo em você, aí você se aproveita. E se eu aproveitar, o que é que tem? Seria um mau exemplo para as crianças. Vai dormir. O que vamos fazer a respeito do assunto da Eda, Kerem? Depois falamos. Bom, mas eu vou ter que insistir. Está exagerando. Minha esposa está muito desconfortável com isso. Bom dia. Eu gostaria de falar com o dono da empresa. A senhora quem é? Eu entendo, Onur. Mas a gente tem que pensar melhor nisso. Não podemos prejudicar... Se você estivesse no meu lugar, tenho certeza de que não agiria assim. Onur. Desculpe, mas quem a deixou entrar? Eu sou a mãe da Eda do Isai. Onur. É muito importante. Eu trabalhei dobrado para pagar os estudos da Eda. Fiz de tudo por ela. A Eda se formou. Quando eu achava que já poderíamos ficar tranquilas, a Eda me denunciou por roubo. Eu tive que dormir na delegacia. Depois foi investigado. Tinha sido uma pessoa do trabalho dela. Não sei por que ela é assim. Não chora, mamãe. Por favor. E quem me garante que a senhora é mãe da Eda mesmo? Peçam para ela vir e vocês verão. Nureyat, por favor. O que falou de mim dessa vez? Que sou doutora? Advogada? Porque para cada um ela conta uma coisa diferente. Pois não, senhor Kerem. Chama a senhorita Eda. É claro, vou chamar. Eu não tenho medo dela. Ela pode vir e aí verá. Sim, alô? Nureyat, estou na obra agora. Certo, bom dia. Até mais. Liga um da BMIAP quando bem entende. Tome, filha. Meu remédio... Já está na hora. Minha filha está muito doente. Tem problemas no coração. Precisa de uma operação. Alô? A senhorita Eda disse que estaria na obra, mas não está lá. O quê? Eu liguei na obra para confirmar, mas disseram que hoje ela não foi. Tá bom, obrigado. Então foram 900 mil por uma noite. Jerazade. Jerazade. Quer que a gente ajude com o tratamento da sua filha? Não, de jeito nenhum. Não precisamos da ajuda de mais ninguém, graças a Deus. Eu tenho um trabalho, senhor. Minha filha será operada pelo meu convênio médico. Então por que veio até aqui? Senhor, o que a Eda faz nos chateia muito. Eu sou a mãe e nunca desejaria o mal para minha filha. Mas eu acho que é minha obrigação. A Eda não é normal. Eu só vim aqui avisar. Nurayat. Pois não, senhor Onur? Chame a senhora Guliz. Por favor, peça para entregar 2 mil dólares do fundo social para esta senhora. Não, não, não. Por favor, de jeito nenhum. Eu não quero mendigar. Não estou aqui por dinheiro. Levante, filha, vamos. Eu acho que a Eda já foi longe demais com as suas mentiras. Bom dia. Oi, tudo bem? Desculpa por chegar sem avisar. Estava aqui perto e senti vontade de comer chocolate. Pensei que poderia fazer uma pausa para um café. Não estou disponível, Eda. Tem uma reunião importante daqui a pouco. Desculpa. Eu sei que não avisei, mas... Pode levar o seu doce. Era para você, Shirazate. Não é necessário. Seria bom ligar da próxima vez antes de vir. Está bem. Bom dia. Para você também. Maldita prostituta. Quem acha que ir? Como pode me mandar embora? Agora sim, você vai ver o que eu vou fazer. A dona Kevser é mãe dela? Não acredito. Parece que a Eda é maluca, né? Ou só odeia a própria mãe. Melek, pegue as suas coisas e sai de lá. Não pode continuar morando com ela. Você acha que eu sou louca? Como eu vou continuar com ela? Vai que ela me mata. Se ela perguntar por que você está saindo, não responde. Se ela é louca, tem que ter cuidado. É claro que eu não vou dizer. A gente se vê. Coitada da Shirazate, ainda ajudava aquela mulher. Muito bem. Ótimo. É. A gente consegue quando se determina. É preciso insistir. Mas às vezes a determinação não basta. Mas não deve desistir. Insista. E vamos ver no que dá. Do que você está falando, Mert? Da sinuca. Eu acho que é da Melek. Está rolando alguma coisa entre vocês ou eu estou enganado? O que você quer que eu fale? Só a verdade. Bom, então que vença o melhor. O que aconteceu, Melek? Ah, oi, Eda. O que é isso? Onde você vai? Para a casa da minha irmã. Por quê? É que ela está precisando de mim. Vou ficar lá por um tempo. Nem imagina como ela está mal. Está bem. Mas está levando tudo. Como se fosse para sempre. É, eu preciso de tudo isso. Depois acho que vou mudar para um apartamento sozinha. Já te incomodei demais. Por que ir embora assim? E ir embora sem falar nada comigo? Eu não tive tempo. Não exagera, Eda. Eu ia te contar amanhã na Biniap. Dá licença. A gente se vê amanhã. Tem, né? Tem. 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 O que foi, filho? Eu posso dormir com vocês? Claro. Pode. Vem. Vem aqui. Você teve um pesadelo? Tive. Ai, coitadinho. A Lilliput pode vir também? Claro que pode. Vai lá chamar ela. Tá. Eu vou chamar ela. Lilliput! Tem certeza. Tem certeza de que vai querer mesmo um terceiro filho? E um quarto? E um quinto? Tem certeza? Venham aqui. Isso. Prontinho. Ele tá aqui. Vem cá. Devagar. Entra aqui. Vem aqui. Pronto. Muito bem. Perdão. Por quê? Por ter deixado você sozinha. Eu também peço perdão. Por ter batido em você. Sinto muito. Sinto muito. Bom dia, senhora Itaeda. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não pode entrar. A partir de hoje, não trabalha mais aqui. Quem você pensa que ia? Senhorita Ita, por favor. Aqui estão suas coisas, senhorita. Por favor. Como vai, Benu? Bem. Melhor. Ontem, a gente foi até o clube. Ela se divertiu. Foi muito bom. Senhorita Ita, suas coisas. Senhorita Ita. Senhorita Ita. Olha, já anunciaram o socorro do governo para os bancos que estão na Alemanha. É, está todo mundo fazendo o possível para se manter vivo. A senhorita Ita foi demitida e também entregaram os pertences dela. Bom, um problema a menos, então. Bom, um problema a menos, então. Amém. O que é que é mal? No banco já estão esperando, não demore. Vá assim que puder. Tá bom, papai. Tenha um bom dia. Obrigado. Bursu, onde é que você estava? Que linda minha netinha está hoje. Que Deus proteja minha filha. Isso, que Deus a proteja. Aonde a gente vai, vovô? Vamos passear, filha. Hoje vamos passear com o avô e neta. Gostou da ideia? Adorei. Vovô, podemos ir ao cinema? Claro. Nós vamos onde você quiser. Ah, que bom. Prepare ravioli para o jantar. Claro, vamos fazer ravioli, Burhan. Divirtam-se. Olha, se quiser pode olhar a casa inteira. Ai, meu Deus, parece um detetive. Claro que eu vou olhar. Deixa eu ver, suas mãos. Pra quê? Eu quero ver se elas não estão tremendo. Ai, não fala bobagem, eu não sou uma alcoólatra. Muito bem, minha amiga linda. Vamos comer fora. Vamos? Eu vou me arrumar. Tá bom. Obrigada. Mas que gente é essa? Quer dizer que o segurança te avisou? Ai, que vergonha. Eles deveriam ser mais educados e te dizer que foi pela crise. O que tem a ver com a crise, Nazan? Pelo amor de Deus. Por que você foi demitida, então? Eda. Não vai me dizer que foi pra cama com o chefe? Eu não sei porque eu fico surpresa. Eda, você não muda. E ele é casado? Então nem se estressa, amiga. Agora tá nas suas mãos. Liga pra ele. Ameaça. Fala que vai abrir a boca. Tira vantagem. Eu já liguei, mas ele não atende. E o que você esperava? Que ele atendesse de primeira? Liguei uma sem vez. Você tem que insistir, Eda. Enche ele de ligações. Incomoda esse homem até ele ficar louco. Senão ele te joga fora que nem um lencinho de papel. O Nur temos uma dívida com o Sr. Burr. O homem nos salvou da crise. É. Que estranha a atitude da Eda. Eu achei que ela não pararia de nos incomodar. Bom, é que não é tão fácil assim falar com a gente, né? Isso é verdade. Bom, qualquer coisa, eu tô na minha sala. O que é que você quer? Pronto. Ele atendeu. Querem o que está acontecendo. Não está acontecendo nada. Eu gostaria de saber por que foi demitida. Podia confiar em mim. Ninguém iria saber o que houve entre nós. Eda, pode parar. Foi corte de pessoal. A indenização já está na sua conta. E não liga mais pra mim. É assunto encerrado. Pra eu parar? É claro que eu vou continuar. O que a gente vai fazer? Vamos ao cabeleireiro ou às compras? Às compras. Tá bom. O que é isso? É um kit manicure? Ah, é. Eu tenho medo, Shirazade. Tá, a gente vai num salão muito bom, mas mesmo assim não fico segura. Você pode pegar o vírus da hepatite B se não esterilizarem bem as ferramentas que usa. Claro, querida. Que Deus nos proteja. Pode até perder o fígado por causa disso. Eu me cuido. Uma amiga da Melec fez... Não sei se foi um piercing ou uma tatuagem. E? As ferramentas não foram bem esterilizadas. Ela pegou hepatite. É. É. Se você não tiver, cuidado. Pois é. Hum? Número privado? Alô? Alô? Benu em seu glu? Isso. Com quem eu falo? Vamos dizer que eu sou uma amiga. Não entendi. Abra os olhos, Benu. O Keren tá te traindo. Ele tá botando chifre em você. Quem é você? Alô? Alô? Tá vendo? Eu falei que não era tão difícil. Benu, o que foi? Eu sabia. Do quê? Sabia que o Keren tava me traindo. A Buki começou a aprender francês. Ela me disse que poderia aprender em um ano. Muito bem. Como o ditado, um idioma, uma pessoa. Vamos enviar você também quando for mais velha, filha. Pra onde estamos indo? Para a escola. Mas, vovô... Mas, vovô... Mas, vovô, por favor... Calma, filha. E fique tranquilinha. Vamos, bursô. Mas, vovô, eu não quero... Vamos, filha. Não precisa ter medo de nada. Seja digna. Adem, estacione o carro e espere. Claro, senhor Burhan. Vamos. Mas, de novo, vão me dizer coisas feias. Você acha que eu vou permitir que façam isso? Não acredita no seu avô? Vamos entrar. Vou preparar um novo programa de matérias. Podemos fazer juntos, se quiser. Podemos nos encontrar toda tarde... Qual dessas é a sua sala? Eu acho uma ótima ideia. Aquela. Então, o que acha da gente se encontrar neste sábado de manhã? Se puder, é claro. Muito bem, crianças. Escrevam tudo o que eu falei. Com sua licença. Pois não, senhor. Desculpe incomodar, mas é necessário. A Bursu quer esclarecer umas coisas para seus amiguinhos. Sim, claro. Fale, Bursu. O que eu falo? O que nós falamos, você sabe. Vocês sabem o que significa agir em legítima defesa? Significa se proteger. Por exemplo, Se vocês estão sozinhos e um ladrão entrar na sua casa E ele vai matá-los ou algo assim O que fariam? Protegeriam a vocês mesmos. Foi isso que minha mãe fez. Ela protegeu a si mesmo Para que o ladrão que entrou Não a machucasse Minha irmãzinha também estava em perigo Eu estou muito orgulhosa da minha mãe Não me importa que todos os dias Vocês chamem a minha mãe de assassina Ela fez a coisa certa Entenderam? Não pode me dizer? Então como vou saber quem me liga de um número privado? Será que tenho que denunciar para saber isso? Bom, eu agradeço Amiga Pode ter sido uma louca Ou um engano Como você acreditou tão fácil? Me chamou de Benu em seu clube Me disse que o Keren estava me traindo O Keren seria capaz de fazer isso? Você acha? Benu O Keren e o Onur têm muitos inimigos Você sabe disso Deve ser alguém que quer se vingar Você devia falar com o Keren abertamente Pode me deixar sozinha? Não, não posso Por favor, Shirazade Não, eu não vou te deixar nesse estado Shirazade, vai Eu estou pedindo para você ir Benu Benu, por favor Eu quero ficar sozinha Benu, por favor, vai Por que eu não posso ser feliz? Por que? A mulher deve estar se remoendo Deve estar destruída, coitada Por que você está com essa cara? Eu estou pensando, Nazan Estou pensando no que pode ter acontecido Mas acho que posso adivinhar Eu peço mil desculpas Não percebi que a Bursu tinha um problema como esse Isso mesmo, nem me fale Eu liguei para a mãe dela quando ela não veio E me disse que estava doente Coitadinha, deve ter se sentido tão mal Olha, as crianças costumam ser muito cruéis Mas também aprendem muito rápido o que é certo Minha filha está definida por sua culpa Está com depressão Vocês vão me pagar por isso Vão me pagar Me solta Como podem permitir que minha filha seja chamada de filha de assassina? Vem aqui Vocês me pagam Vocês me pagam O que está acontecendo? Eu não sei Vocês me pagam, por favor Vou acabar com vocês Vou te matar, infeliz É o que é mal Eu vou te processar Isso não vai ficar assim, não O senhor está bem? Esse idiota quebrou meu nariz Quem vai receber os convidados russos? Nós ou o senhor Burhan? O senhor Burhan disse que seria ele Tá bom Os senhores podem avisar onde será a reunião? A Nurayat avisará para todos quando o lugar for decidido Claro, senhor Até logo Fala com o Kerem, por favor, Benu Tá, eu vou falar Agora vai Eu já estraguei seu dia Tem certeza? Sim Eu estou bem Não se preocupe Você me prometeu que vai falar com o Kerem Eu vou falar com ele Tudo bem, então Qualquer coisa, me liga Não fica triste, Benu Tá bom, Shirazade Até mais Tchau Por que você tinha que se meter? Por que? Mas filha, eles te magoaram muito Eu já tinha resolvido com o vovô Eu passei vergonha na frente de toda a escola Burso Ele é seu pai Mas vovô, por causa dele eu passei vergonha Vamos filha, vá para o seu quarto Eu não vou ter nem um dia de paz na minha vida por sua culpa Você faz uma Você faz uma atrás da outra Mas Burhan, o diretor também respondeu muito mal Não o proteja, Nadide Mas pai, o diretor me expulsou da sala dele Com que direito? Estamos falando da minha filha E por que ele expulsou você? Burhan, escute-lhe primeiro E o que eu devo escutar, Nadide? Por acaso eu não conheço meu filho? Ele se meteu na sala do diretor e começou a ameaçá-lo gritando com ele E também destruiu toda a sala Não disse para você não ir? Você mandou o homem para o hospital Ai, ali que mal Ai, ali que mal Que vergonha Sua filhinha resolvendo tudo com calma E olha só o que você fez O homem está certo Disse que vai processar você Ele estava sangrando Eu tive de fazer um cheque de 5 mil dólares por sua culpa Eu já estou cansado Cansado! Até quando isso? Você passou dos limites, filho Ele foi parar no hospital Não, não foi nada, mãe Só um pouco de sangue Se dependesse de mim, eu mataria Ninguém mexe com as minhas filhas Ou vão ter que encarar o Ali que mal, ouviram? E agora você é o pai herói Ali que mal Escuta aqui Você não vai mais à escola Eu vou às reuniões, tá? Boxe o quê? Não fala besteira Ela é forte mesmo Meu pai é muito forte Não, Yank Sim, é claro Falarei para o meu pai bater em Timur também Meu avô está aqui Tá bem Devemos ler da página 150 até a 175, tá? Sim, é bem longo Fale com a professora, eu não tenho culpa Bom, até mais Estava falando com quem? Com a de Lara Ela me perguntou sobre uma lição Hoje você deixou seu avô muito orgulhoso, Bursu Você é o melhor avô do mundo Seca direito, senão vai ficar manchado Seca você, então Parece que você gostou desse lado do balcão Seria bom que você me pagasse um salário Que salário? Eu estou demitindo gente Parece que você não ouviu falar da crise O que é isso? Udo Crash Dois ingressos para o show do Udo Crash Udo Crash vai tocar aqui Brincadeira, né? Estou falando sério Aqui, ó 200 dólares cada Nossa, muito caro Está afim de ir comigo? Não Obrigada Não quero Ah, para com isso Vai, Melek Talvez eles não voltem para Istambul por muitos anos Quando voltarem, eu vou Melek, é um show só para 50 pessoas É um show fechado, sabia? Ah, que pena Nesse caso, vou ouvir o CD deles, então Eu não perderia Por que não vai você? Melek Vamos lá, você vai adorar A gente vai curtir muito Se manda Vocês apostaram? Do que você está falando? Quem leva a Melek para a cama É uma aposta? Juro que eu não apostei nada Mas o amigo, não sei O combinado não era que vença o melhor? Mert Que vergonha Parabéns para os dois Mas querem saber? Eu mereço mesmo tudo isso Eu não devia acreditar em vocês Melek Não vai colocar? Ficou lindo O que foi, Beno? Ficar comprando presentes caros É um dos sete sinais Que demonstram que os maridos Estão traindo suas esposas Eu li isso nesta revista Eu posso fazer o que for Que não adianta, né? Não tem jeito de você entender Que eu te amo Sinto muito, Geren É um dos sete sinais E um dos sete sinais E um dos sete sinais E um dos sete sinais